O Bahia precisa de todos os santos para escapar do rebaixamento. Contra o Corinthians, o jogo dá vida para a turma da Boa Terra. O jogo de hoje é o último do Bahia na Fonte Nova e o mais importante do ano. Se vencer, o time praticamente garante a permanência na primeira divisão. E se perder, complica de vez a sua situação. É o jogo da nossa vida, né? O jogo da permanência da equipe na primeira divisão. Todos os jogos estão difíceis, mas nesse em especial porque é o último que a gente vai jogar dentro de casa. A equipe do Corinthians, uma grande equipe. Acho que é um jogo onde todos estão concentrados, determinados e aplicados para que nós possamos fazer um grande jogo. E conseguir tirar o Bahia da situação que está incomodando todos nós.